Tchau. Tchau, vice-versa. Isso a gente vai se sofrer história atrás da outra casa que eu ширoto. Eu percebi uma parte anterior, a pandemia porque se fout mundo está no passado. Mas é porque eu quase não vVIo, como ainda com as estes céus do eu. Desde que eu formo um pedencioso e desde que eu fiz o desresp Ой! Docebra uma ocênhosa é uma lua de partículas, que mesmo caso é por você. Eu acho que estou falado por esse episódio. Basically,named Griffin e Michelle. Quando84 aconteceu a gente estava pratic Em Erst troubles, o que vi tem em Foguetes que eu pensava a gente com ele. Não sei se sabe? Você é o braço. Você é o braço. Eu não sei se sabe, mas é o que eu vou falar. Porque tem a gente com a gente com os homens. Porque quando a gente se vê, eles estão fazendo isso. Como você quer fazer isso? Então, a gente tem que fazer isso sim. Como você diz, o que você quer sair? Eu sou a ex-dealer, ex-dealer é um filho de Deus. Que brilha! Um filho de Deus! Eu sou o homem frias, eu sou de Jeho da Inzose TV. Eu sou trinco do vídeo agora hoje. Ele fala para mim, eles falou que ele era de PatrickArteiro. Sim, ele falou que ele queria sair isso agora. Ele falou que essa viva aqui. Isso tudo isso. Você sabe que ele falou 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 que ele falou. Ele falou que ele falou que ela foi sua filha de Deus. Não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça. Não, não se esqueça. Você deixa isso agora? Não, não se esqueça. Vamos ver aqui, agora ela vai só... Deixa o tempo isso. Na outra palavra, ou seja assim, o Cunhu dos sonhos te lhes chamam? É um pseudo-novas? Sim Eu tenho tempo de deixar um dia O dia foi que se fez O dia foi buro Mas requestou fruto Eu estou vendo o bairro Eu tive que ir para que o livro Diz Paulo Foi por isso Vem tão bom Está tudo que quer dizer Não é que nunca gostaria É meu amigo Há você ver quem está aqui na Gardenia? é aí você? Não sei a gente! Você fala em francisco! Olha, sua foreign Sinatra vai virar! Pra você ver que você está back Cerro Anormirot out just superiority! Então quer gente falar com a sua alienação! Quando você Academy de Montag 시청, vamos falar sobre isso. Como licensed Scorchia e São Coloss Aviar? E Phzeleu, mas Os jovens aprendem isso aí?! E então o outro pai 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 bringe o Bruce Emirode shei por mim o cara um presidente, a digita a ele, o qual é anek呵 Здflú acted na verdade? gern ele que me fazemos com Bruce Merody, porque já se dizem que atrásС swegp 2-5 anos ele fez umso nooppado o cara te fazemos? �.. nós já fazemos ele cara te fazemos? ele fez umaquela coisa ele fez uma coisa impressionante ele fez uma coisa vocal E eu queria fazer a sua responsabilidade se obcilla com a cidade Eu vou te trazer agora E a gente vai fazer isso Eu não estou bem vendo isso E eu não estou com a família Eu não estou com a família Então a família tava com isso E aí eu já estou com um hombo Quando você gostou desse vídeo Eu disse que é um同íssimo É um, eu não estou com a marca de Bruse Melo Sobretudo Você está com o nome do risco Eu não sei falar que não é claro que não tem a palavra. Vão ser brusas, se que quisi manter orar. Você não sabe. Você quer dizer. Você usa uma coisa pra isso, você vai preparando a você. Você tem que aprender a fazer isso. Você vai aprender a fazer isso no meio. Você sabe que fica muito só. Você tem que aprender isso? Mas vezes a gente começa a vir aqui Porque quando você faz a gente fazer o conteúdo que você participa, você sempre faz isso Mas eu estou aqui com certeza, mas quando você não vai ficar com isso a gente Porque você fica com a assidira, você fica com o K news. Você vê uma coisa só? Não, você fica com uma coisa também, mas eu não acho mais que dá conta Mas você não vai ficar bom? Mas segundo dia, eu estou com a assidira Mas ela tem um dinheiro que está usando a assidira Então escutiremos assim que você fala em sempre Vamos lá, vamos lá. 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 A gente vai des dinamarca, no tenho cabeceira como uma vogalha cheira que sobe! Então... Eu não estamos com nada... Não estamos com nada! E o maior... Deixa! O meu pai é bem boa! Agora! Porque eu não estou com nada! Eu não estou com nada! Eu não estou com nada! Eu não estou falando! Aplausos 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 Eu não falo. Como eu estou a falar com o Muguri. Muguri, a rabá água, estivete. A razão de um mundo. A gente está a falar com o que você quer dizer. Não. A gente está a falar com o que você quer dizer. A gente está a falar com o que você quer dizer. Não, não. Dore mavena goma jesha kawesi E aha E urtio Ni zero karin goma nani Gitare we Nimero ajendega chenda mufasha Zero karin goma nani Gitare we Gitare we Ewa Ebi gini Música O que é que é que é isso? Amém. 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 Eu vou falar que não vou fazer isso, rapaz. Então, eu vou falar, eu vou falar hoje, e eu vou falar hoje, quando a gente vai falar sobre ele, olha a ele, vai aprender a cantar. eu vou aprender a cantar, e eu vou aprender a cantar. Eu vou falar sobre isso. F***-se. F***. Eu vou falar hoje, por isso que as pessoas que estão ensemble, Porque você vê a família de contato, como seria você preferir? Você quer contar isso aí? Eu acho que é um julgoção que tem amigos que estão sendo abacuados. Mas a gente não acredita que eles acham que é mesmo. Então, agora, na minha família, eu posso dizer que eu gostaria que eu que estou a aço, Eu não evangelho tanto? Não, eu não evangelho ele te derrubo. Então, eu não ensinei. Esses são gerais. Ame, não é? Enganhas! Eu mesmo, você, meu irmão, ele vai fazer. Dois fazer isso aqui. Quem vai fazer isso aqui, você vai falar comigo se está vendo. Então. O que você vai falar comigo que é minha mão de mim? Boa sorte, boa sorte. O que você quer dizer? O que é isso? 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 Não é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FIRE FIRE Eu sou da Coreia, eu sou da Coreia 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 Você consegue pagar as maskulhas? Bem, eu falo que eu lembro muito. Eu vou ler os vídeos, onde ficam, mas não conseguem ele. Você pode achar que é isso. Você disse Ruma? Eu disse Ruma? Eu disse essa aqui vai ser uma cobertura. Eu disse que era isso. Eu disse que você ia ver agora. Você disse esse aqui. Você sabe de estar aqui? Não. Você sabe de estar aqui? Não não. Qual é a funcionalidade? No bordo, masBonozera E a funcionalidade masBonozera? Cando logobe a maça vai fazer uma polícia Do que use forma relating a Pifra? Tudo bem, nós pasteamos a margem. Podemos fazer uma mensagem de conviço de seus projetos Para ficar por isso, a comida dela Ele não precisa fazer uma missagem Mas não precisa fazer essa missagem Isso é importante Para fazer essa missagem Do que a gente acredita para fazer uma kendera? Você tem que fazer esse projeto? Isso não é bom, a gente tem que fazer esse projeto. Então, a gente tem que fazer isso, e então a gente tem que fazer isso, e aí. Então, você precisa fazer essa estratégia. Se você conseguir fazer esse projeto, você conseguir fazer essa estratégia? O pessoal dizemos que ele está fazendo um взacete para todos os seus amigos. E como se fala, que não se fala em todos os dedos. Não importa, mas não importa. Agora, estamos aqui com o Rezo shopping, mas não se informa. A gente não viu o nome do Rezo shopping, mas não pode passar. o que você pode estar fazendo? Isso é claro. Nós temos que ter um repertório para a gente se colocar no corpo para o corpo. Mesmo que sejam bem as pessoas que não podem ser levadas. Por isso, ele quer fazer a pressão que nos empregam. Não, não é? Não, eu não tenho a ver. Eu não sei se precisamos. Você quer dizer que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. E você disse que você estava aqui no canal? Você viu como se chama? A gente já viu por uma vez. Agora é isso. Ela não quer fazer isso. Ela quer fazer isso. Ela não pelou como uma moça. Ela não vai nas suas mães. A gente não pode querer saber sobre isso. Ela não vai para onde está. Eu estou pensando em escrever isso. Você não vai criar uma moça? Sim como eu disse. Mas você diz que poderia muito gostar de pedir dinheiro naluca? Então eu digo, que você gostar de pedir dinheiro ali. É isso que você acha que é muito importante. Mas você pode pedir dinheiro em seus amigos. Você quer dizer que eu fiz um lugar pra você? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Você pode dizer que ela não é um muito grande. Eu sou o Brasil aqui. Aqui eu sou o Brousse Meru, que é Uruguai. Eu sou muito burrido. Eu sou muito esportivo, eu não sou muito mais foco. Porque, não sou muito esportivo. Tem que ter um emprego. Ok. Eu sou o meu filho de Fonguri. Como eu sou o meu filho, você é meu filho. O que você é o Zari, professor? Eu sou o Zari. Eu sou o Zari. Eu sou o Zari. Você quer fazer a Zari. É o Zari. E eles viram a sua família para que eles possam se montar, pois ela me avisa em alternateiras, porque ela teve uma figura deילוita aqui. Eles não conseguem fazer um batata anterior, não conseguem uma behavioural. Não conseguem fazer isso, eu consegui fazer a sua família. Eu que vocês viram a sua família. Eles viram a sua família, e os fãs que existem em todas as ruas subidas, eles não conseguem fazer isso. Eles são muito casos de ciência, mas não conseguem fazer isso. Não vai ficar isto. Muito obrigado! Você já quer que você fique comigo? Agora, muito obrigado! Porque quando você está jogando, está funcionando. Mas quando você está chegando, você está me fazendo isso. Eu falei que você não vai ficar num livro na França, mas eu nunca direi. Você não vai chegar para o outro livro? Não, eu não sei. Se você não funciona, você não vai ficarwendado quando você está esperando. Por que vocês estavam estudadas com Como é que você vai falar a sua vida? É da França. Eu Nessa tem a gente que trabalha no Brasil. Mas são muito bons? Não estamos a ninguém. Você vai estar com o compas, e já é melhor para a gente? É isso aí tudo certo? Você pode realmente mudar a política de sistema. Mas vocês também não sabem o que é isso. A gente já teve um grupo que já fez com aini. Como ele fodera? A empresa que já fez um jovem e agora me ajudou. Como você fez um grupo de pessoas? A gente tem um grupo de pessoas que querendo falar sobre isso. Ya gente tem uma palavra. Realmente você tem um grupo lá chamado jantar aqui. Ele está dando uma palavra de Deus. Mas ele pode falar na França do Brasil mesmo. Então vale pra ser feito. Esses são eles. Quando vocês vãomakam essa palavra para isso, você iria ficar lá. Você já viu o que você quer dizer, sim... É isso aí que você quer dizer, você conhece por isso, você conhece o pedido? Hoje que você conhece a pariu, pode ser conhecido com os rumores, pois você tem que fazer isso nós desenvolvermos isso para gerar essa sua força. Isso é todinha que você conhece a pariu do que a pariu. Se você tem que fazer isso, que na pela sexta da semana, O que é isso? A minha mãe como se faz? Porque eu já não tenho a Luciana. Você fez crema pra ter feito? Crêma. Cê fez zumindest? Não. Não, não tenho a chance de fazer isso. Você fala que este time vai ser um jeito de fazer macachara, mesmo assim. Uma coisa para fazer isso? Não, você faz isso? Porque você está fazendo? Você está fazendo isso. Isso deve ser feito. Você faz algo de trânsitismo. Márcia faz bem rakhiria, o que se trata é o que está comérfrido. Ele não se espera não serão mais rápidos ao mesmo tempo. Ele não quer se colocar na vida. Ele não pode dramatizar o que está acontecendo. Você tem outras coisas querem irá serão mais rápidos. Ele não espera que isso está bem vindo. Mas não é que eu tolgo. E aí, se você quer que eu tolgo? Sim. Até se você tiver o melhorar, mas estávamos a gente. Sim. Não, isso aqui é o melhorar. Eu vou falar assim, porque você tem o melhorar o melhorar. Porque hoje o melhorar, você powder é que você tem o melhorar. Mãe, eu não saquei nada aqui. Mas você não sabe nada. Mas fui a gente, por você? 가 o que é? não houver que é isso mas alguém está comidado é assim é isso tem uma escorpião até lá? mas ela parece um jeito ela tenha um jeito se sabe ela é assim não é isso ela é uma terra Você não acha Ndura? Você já conheceu Ndura. Mas você não consegue nos homens? És que vocês não conseguiam. Sim. Você não consegue? Sim. Você não consegue nos homens? Você não consegue nos homens? Vocês não conseguem nos homens? Não é alguma coisa que você quer nos homens? Formou uma líquida de colônia por mim? Ela diz é muito grande. Há uma escolha de escrever que você não vai fazer o nosso título? Não, mas você não faz isso. Eu quero que esteja aqui. Nós não fazemos mais uma filha. Não. Eu não falo que eu não sei se não, mas eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer isso. Eu não falo, eu não falo. Não pode ser lindo. Mas dá um papo para seguir. Como você tá com a vers同! Aqui você tem que ser fechado para ser fechado? É um abraço. Você faz 자mão. Coisa sempre virar a vida. Você não diz uma子 da vida. É um abraço para ser fechado. É uma língua só. É uma língua só. É uma língua só. É uma língua só. Cá é um bíblor. Righto! A gente olha no lato! Está aqui a gente! Certo! Entra! Ele é um amigo! A gente olha muito bom! O que você acha que eu não estou fazendo isso? Tudo bem! Estou bem! Eu neste momento é um número brilhante! E eles estão devendo... Mas o mundo não fazia o que você acha? O que você fazia? Eles também vão fazer isso. Vamos lá. 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 Eu comentei uma ideia aqui sobre uma ilha Nacional de França e até mesmo o desafio. Ele falou que a gente tem que viver esse mundo. Ele falou que eu sou um filho. Ele falou que numeral dele? Ele falou que foi ele. Por exemplo, ele falava muito bem a dizer, que gostaria de fazer isso. Porque você não conseguiu pesá-lo com a gente. Eu não sei que você conhece de um um amigo que era l pessoa, mas os clientes dele estão aqui. Então, o povo está fazendo isso no dia, como você quer dizer que vocêも quer que você tenha descobertas Não é verdade? A gente não leva a você. Sim. Eu soube quando a gente se atender com a gente. Eu acho que é isso. Eu não tenho nada que você fazer. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada que fazer. Eu tenho tudo que eu tenho. Eu não tenho nada aqui. Não, não, não. É isso aí que estamos fazendo aqui para o outro lado. Muita e a gente não tem muito mais pra mim... É mesmo, uma vez que nós passamos aqui, vamos lá para nós. Vamos lá. Vamos lá? I só acontece com você. É isso aí que eu vi fazer com que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso que eu vou fazer isso, então eu vou escrever isso aqui. Não é isso aí? Você sabe que é essa isso lá? É isso aí que você escreve aqui. E nem o meu pai... Vou fazer isso mais um cara que eu sou com o cara. Eu adoraria também a Tom Cruise... Também os amigos estão acionados. Sim, ele não é aquele cara. Criumbi, Criumbi. LDILA, Criumbi e FIM... O cara do mundo aqui é diferente. Ele tem um cara que perseguiu em caso de deeply indigível. Eu sou um cara que você captura a relação dente. Música e tudo mais o que você conhece. Você é um cara que você conhece. Sim, ele está İnsura, sua empresa, você conhece. Sim, ele está lá na América. Eles têm um cara. Nós sí, nós temos nós muitos anos. Nós temos um trabalho com a tom clothes. Eu já estou fazendo isso aqui. Nós temos que fazer isso com um uso de uma série de coisas. Nós temos que fazer isso, mas nós temos que fazer isso. É isso aí. Nós temos que fazer isso, mas nós temos que fazer isso. Será que nós vamos fazer isso? Sim. Nós vamos fazer isso mesmo. Nós vamos analisar os sistemas de trabalho. Amém são os homens, porque foi um dos homens que a gente consegue fechar B嗎? Dizendo o deles ele tem que tomar o Rishonor, Dizendo a qual a gente que sabe o que acontece. Ele diz assim, o Kaitu é o cara. 23 anos, o Kaitu é o seu lugar pra definir o seu lugar. É que eu sei o que ele deu, mas ele perdeu. Aqui ele deu o cair. Mas eu sei que ele não é�ATO. Sim, eu tenho certeza de que ele deixa o meu pai aqui. E aí o pai, foda-me, o pai. Ah, é isso aí. Eu sou o pai. Quem quer dizer é que eu amo, eu não gosto de quem pesa. Eu tenho certeza que é uma pessoa que nos estamos fazendo. E eu tenho certeza que estamos fazendo isso. Eu sou o Mkadaf, eu sou um bom para fazer isso. Eu não consigo ver no YouTube, eu te entrevista. Mkadaf? É, o Skype. É isso aí. É, ok. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. 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 Baga Baga Amor E aí E aí Hãi, tudo por isso, que a gente não tem umvore para... A gente não tem um pau, mas é mesmo ilegal. Um bom trabalho. Quando a gente recolher, você tem uma coisa importante. Esse é atuando a cidade, ele não sabe um pouco mais. É isso aí que você não tem um quadrado. Mas a gente não vai ouvir. A gente não quer falar aqui. Se quer dizer, você não vai ouvir um prazer a gente. Mas a gente não vai ouvir isso. Vamos ver aqui. Estou ajudando coisa que você não fez isso? Vocês estão trabalhando? Então, eles estão trabalhando porque eles estão mais contentos. Eles estão trabalhando com essa vida. Eu gostei de fazer isso. Você gostaria de fazer o Ctitro. Como você assiste a Ctitro? Eles estão trabalhando. Não são padrões? Esperem tudo, por isso? Não há nada a gente acha que significa que há mandado a gente a Escolar, Cachar, mudança e ajuda a atinge de ajuda, Agora, eu estou te dizendo, estou tentando fazer isso. Eu estou te dizendo, estou falando aí. Eu vou estar aAPA por isso, eu estou te dando conteúdo. Estou mandando com uma coisa... Ela nãooggia porque ele não está no arado, mas ele estava no arado. Ela não surgiu. A gente tava bem ligada em uma roupa de atendido. Mas as pessoas nãoacementam, elas ficam que possam fazer mais bem, ela não conseguiu, mas já fizemos aqui uma roupa de atendido. Mas ninguém ligou a ter uma roupa de performance. Mas ninguém apunha de pensar em que esvamos ficando um grande o mundo. Mas ela não atreve para chegar em um museu. E na minha roupa, o que você sabe, Eu sou pronta para eles, e eu consegui casar para a gente fazer esse tipo de coisa. Eu fiz todas as pessoas. iam falar para você vinhando. Você fez todas as pessoas. Quando eu tive, estando rindo de mim aí, eu coloco um descobrimento, e eu recebi um grande Fasciano, e um Fasciano e um Fasciano. A gente falou que teve um episódio para eles, ele teve um Fasciano dustinado. Não é assim que quando você não conhece seus carros, sincimentos do B.O.A.V.A e o serviço. Vocês comem a como se você gostar. Você pode se sujecer na casa no caso do B.O.A.V.A. Vocês não gostariam da B.O.A.V.A.V.A.V.A.V.A.T.A.S. quando vocês precisam de f Sim, vamo. É isso mesmo, não é isso mesmo? Sim, eu era isso mesmo. É isso mesmo. Bom, o que vocês não querem dizer? É isso mesmo, que eles estão bem. Por exemplo, o que vocês falam? O que vocês falam? Vocês falam? O que vocês falam? Muito loucura. O que vocês falam? Eles falam, eles falam, eles falam. Eles falam. Bem, o que vocês falam? Uma lua é viva que você vive com um irmão e depois se eleva com seu irmão Então a mãe é que você vive atrás Quando você vive com um irmão Você vive com um irmão Uma irmã, o irmão é muito bom Ainda que você vive com um irmão Você vive com um irmão Você vive com um irmão Você vive com simpoura